Cara, nem a rainha dos metas, Vugo Fanny, deu conta desse top 1 Karina, mano, loucura! E hoje a gente vai reagir a uma melhor Karina do mundo, let's go! Aqui no canal do, mano, X-Mobile Legends, bora lá, mano! X-Mobile Legends, Kalista é o nome da feira, mano, e ele tem 685 estrelas, rapaziada! Puta merda, é muita estrela! O maluco já jogou 1.200 partidas na season e 75% de winrate! Absurdo, o cadeado dele não fica lá, essas coisas, mas o dano que ele dá na galera, olha isso, cara! Tá trincando, rapaz, tá no último! Ele zerou o dano! Como pode? Ele é meio em Gueniver, cara, olha o hate dele de Karina! Não, o perfil do cara é lindo, né, mano? Olha isso aqui, véi! Absurdo, mano! Absurdo! Bom, tem um Lenda no time dele, loucura! Provavelmente deve ser trio ou PT, né? Cara, e é uma funny side, funny gold! Essa partida está... Nossa, acho que é a primeira vez que o X grava uma partida realmente no começo da PT, né? 30 segundos de partida, ok! É, ele só fez a... Nem fez a bota ainda, acabou de começar a partida, então perfeito! Vamos ver isso aí, velho! Ele ia fazer smite red, smite vermelho, pra quem não sabe, você rouba... Ahn... Uma porcentagem de dano do inimigo por um determinado tempo, que é bem curto! É mais pra você estourar o cara, né? Você pode usar o smite vermelho no win, no alucard é bom também! Funciona pra dar meio que aquele K na galera, né? É meio que pra isso, que funciona! E como a Karina é um boneco de explosão... Faz total sentido ela usar esse smite no... Nesse jogo! É... Eu acho que gankar good lane com a Fanny não é... Tipo assim, a Fanny sai muito fácil de gank, né? Nossa, e a Mia vai morrer! Cara! Olha isso aqui, rapaz! Isso aqui é... Desculpa ficar pausando, tá? Mas preciso falar isso aqui, preciso estar engasgado aqui! Cara! Isso aqui acontece muito na ranqueada! A Karina ficou ali, a Karina deu visão desse mano aqui! Eu quase sei que ela deu! E mesmo sendo deu! Não gankaram aqui! Então era certeza que ela não tá aqui, entendeu? E mesmo assim, mano... A Mia com essa life aqui... Avançou! E mesmo se ninguém tivesse gankado, a Fanny ia voltar full HP! Ela ia morrer pra Fanny! E isso acontece muito na solo Q! Muito! O ADC não sabe recuar! Não sabe a hora de voltar à base! Fica até dar kill, mano! É loucura! E certeza que ela não tá PT! Porque não é possível que a Karina vai fazer PT com uma Mia dessa, né? Deve ser teu e... Tiveram um azar de cair com essa Mia aí! Que porra, bicho! É loucura, mano! Igual você não deixar esse like! É uma loucura você não deixar esse likezinho, mano! Deixa esse likezão aí, cara! Se inscreve no canal! Confere pra ver se você tá inscrito, rapaziada! Confere! E tem muita gente que não tá inscrito no canal! E hoje é dia 29, né? Dia 1... Vai ter anúncio sobre a Liga Los Chotones! Tá? Olha, olha aqui, olha! Hum, acho que ela ia matar ainda a Fanny, hein? Pegou uma kill e morreu, ok! Mas a Fanny pegou duas! E a minha lá, farmando! É, não dá pra a minha acompanhar uma Fanny, né? Liga Los Chotones, rapaziada! Pra quem não sabe... Vai ser uma... Um torneio... De X1... Valendo dinheiro! Tá? Valendo dinheiro! Não vou falar quanto! Vocês vão saber de A1, né? Mas é um dinheiro bom! E pra participar você vai ter que ser membro do canal... Do canal Xoto Lives, tá? Então caso você já queira antecipar o seu acesso aí... A essa liga aqui, vai ser bem interessante! Muitas premiações! É só se tornar um membro lá! Porque além disso, você também vai ter outros milhares de benefícios, cara! E quando eu falo milhares, é muito benefício mesmo, tá, rapaziada? Não tô sendo um marqueteiro safado não, tá? Porque, mano, você estourando membro, você ganha emoji! Vários emojizinhos lá! Nome personalizado, selo... Isso aí é o básico, né? Mas aí tem mais! Você ganha acesso ao grupo do WhatsApp, onde tem todos os membros! O grupo já conta com mais de 40 pessoas! Então tem mais de 40 membros no grupo! Né? Bem legal! É... Tô direto lá conversando com a galera e tudo mais! Né? Você joga comigo PT's no domingo! Porque domingo é... Nice! Tá aquela saída ali! Nossa, ela tá focando muito... Ela tinha começado... Ela lutou no Johnson, ela tinha que finalizar o Johnson pra estacar a ult, né? Ó, acho que dava pra ter saído com a ult, não dava não? Nossa, o Foveus amassou! Cara, o time dos caras tão gankando muito! É o Gold descendo pro Boat! É o Boat subindo pro top! Meu Deus, véi! Continuando... Grupo WhatsApp... Acessa o grupo do WhatsApp... É... Vai participar de PT comigo! Todo mês tem sorteio pros membros, tá? Duas vezes... Duas vezes no mês vai ter sorteio! Ó, ó, ó! Acho que aí ela bagaça, hein? Nice! Se fosse ela, eu focava o Xavier, mano! Triple kill! Será que ela faz o Maniac? Tá bom, pegou um triple, pegou um shutdown no... No Foveus tava afidado, 6 barra 2 com perfurador, tá? God demais! E ela começou perfurador, hein, cara? Loucura! Então... É, esse domingo já vai ter um sorteio já de meio estrela pros membros, né? Ah... E caso você queira mais benefícios, você se tornando um Omega Shotin... Que é um level acima do Shotin normal... Você vai participar de sorteios de collab... Sim, vai ter sorteio de collab... Hunter vs Hunter tá chegando e vai ter um sorteio de uma skin Hunter vs Hunter... Pra todos os Omega Shotin... Pra todos os membros que são Omega... Lá do meu canal de lives... Caso você queira mais... No Beta Shotin, você entra na minha guilda... Que atualmente tem 3 vagas... Tá? E... Você entra na minha guilda... Joga comigo aos sábados também... Então você vai jogar comigo domingo e sábado... E vai tá entrando nessa liga... Tá? E aí tem o Supremo, que é o Alpha Shotin... Que é o mais boss, né? Nossa! Amassou, cara! Como é que ela acompanhou a Fanny assim, velho? E aqui, ó... A Fanny já tava... Ah, lá o Tui seguiu a Fanny... Deu até uma bugada visual, né? E o Alpha Shotin, que é o mais top... Você ganha tudo isso que eu falei... Dos outros levels... E também... Tem um sorteio exclusivo só pros Alphas... Uma vez no mês... De skin épica... Então atualmente tem 2 Alphas só no canal... Então... É você contra 2... Caso você se tornar um Alpha... E se um Alpha... E se só tiver um Alpha... O Alpha já ganha a skin... Sem precisar participar do sorteio, entendeu? E fora isso... Joga comigo também todo dia na live... Duas vezes... Duas partidas... Pode jogar comigo todo dia... Duas partidas... Beleza? Fiz o meu marketing aí... Bora focar na play agora... 9 barra 2... Perfurador... Fechou o foice... Absurdo! Karina botando Fanny Nolan geral... Para chorar, né? Para não falar outra coisa... Oh my God! Loucura, loucura, loucura... Loucura, loucura... O Xavier vai ser o primeiro aí de ralo... Tomou IK... Agora é a vez do Foveus... Mas... O turn só para finalizar... Só para garantir a killzinha, né? 11 barra 2... Acabou o jogo, rapaziada... Karina afidade... Esquece... Pasmem... De 15 kills... Nossa... De 16 kills que o time fez... Ela fez 12, tá? 12... Não deu nenhuma assistência, né? Achei que estava com 100% de participação... Ela esperou os cara... Maluco! Está afrontosa ela, hein? Ela esperou o Johnson... Falou Johnson, bate aqui... Meu Deus, cara... Falou Johnson, bate aqui... Nossa, ela não... Ah, eu fazia o Manic... Ela podia ter feito o Manic... Mas ela não quis fazer o Manic... Ou ela estava sem energia? Ah, ela estava sem mana... Ela estava sem mana... Por isso que não deu... Está certo... Rapaz... Perdeu a humildade, garoto... Cristalzinho, mano... Brabo... Está com cristal... Mano, os 3 itens ali... Já acabou com o jogo, já, velho... Fora que eu acho que ela deve estar de... Com 80 stacks já... Na perfurador... Ela não morreu depois que fez? Mas eu não me recordo... Agora, essa fã na... Na gold aí... Foi meio pá, né, mano? Meio bad... Se fosse fã em jungle... Eu acho que dava melhor... Xavier... Xavier... Tu toma... Tu toma um supapo... Tu some, fio... Se esconde no jogo... Não fica botando a cara, não... Eu acho que v teve um opção... Eu acho que eu acho... Não é bom... Perdeu um pouco... Que vai ser uma... Que vai ser a melhor... A partir... A partir... A partir... E a partir... A partir... E antes ela solta nela, né Tadinho do Alucard Nossa, tem um Alucard side, né Agora que eu reparei O time tá com O time dos caras tem jungle pra caceta, velho Tem 4 maluco que dá pra fazer jungle ali Nossa Sumiu Rapaz Nossa, mano, amassou Mano, saiu vivo ainda Caralho, rapaziada Jogou muito Que isso, cara Acabou, velho Dá o jogo pra Karina Meu amigo Mano, debulhou, joga muito, tá Joga muito Bom, esse foi a melhor Karina do mundo jogando Espero que tenham gostado, se gostam de likezão O que é pra que façam aí Alô